Olá pessoal, hoje um momento muito especial, um sonho que está se concretizando em realidade. Muito feliz e eu queria agradecer aqui em primeiro lugar o Arthur Monteiro, que ele foi o incentivador para essa construção dessa segunda quadra e também a minha família. Então, muito obrigado e hoje eu tenho um pessoal aqui muito animado que vão inaugurar a minha quadra, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês. É isso aí. Muito obrigado. Então é isso que é o meu objetivo, proporcionar esse momento para todas as pessoas, para todos os tenistas que vêm aqui. Muito obrigado e fiquem atentos aí nos próximos vídeos. Obrigado. 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 O meu projeto começou no ano de 2015, com a primeira quadra.